A equipe de rádio do STJ ganhou o prêmio Embrapa de Reportagem 2015. A série de reportagens Água, um futuro incerto para o agronegócio, foi veiculada em fevereiro na Rádio Justiça. A entrega do prêmio aconteceu na sede da Embrapa em Brasília. O prêmio Embrapa de Reportagem é concedido a profissionais das categorias Jornal Impresso, Revista, TV, Rádio e Internet, que desenvolvam matérias com informações geradas pela pesquisa agropecuária. A rádio STJ levou o primeiro lugar com a série de reportagens Água, um futuro incerto para o agronegócio. Na agenda da sustentabilidade, nas suas três dimensões, a dimensão econômica, a dimensão ambiental, a dimensão social, estão envolvidas questões várias, uma ampla gama de temas e questões de grande importância para que, sendo respeitadas, a gente avance alcançando a sustentabilidade, inclusive a agricultura. Então, nesse sentido, eu entendo que faz todo sentido a Rádio Justiça terem sido agraciadas aqui no prêmio Embrapa de Reportagem desse ano. O repórter William Nascimento recebeu o prêmio da mão do presidente da Embrapa. Ao final, comentou como elaborou a série que lhe rendeu o prêmio. Nós procuramos reunir o máximo de especialistas e personagens produtores, agentes desse processo, para poder realmente mostrar para a sociedade que a agricultura, o agronegócio, não era o grande vilão. A gente pôde perceber, ao longo dessa produção, que a água usada na agricultura, por meio de pesquisas, por meio de vários estudos, ela acaba voltando para a natureza, há um ciclo ali. É a prova de que a justiça está presente na vida do cidadão o tempo todo. Então, a gente recebe esse prêmio com muita satisfação e com muito orgulho por essa equipe que tem levado a informação de qualidade à Casa do Brasileiro.